Salve galera! Beleza! Aqui é o Alex! Mais um velho! E eu to utilizando geló que é o nível do gelo agora! Nível 3! Igual da bruxa! E eu quero minha bruxa nível 5! Quer dizer, 4! Só faltam mais 6 bruxas! Ai galera! Caraca! Eu to passando mal! Eu tenho 50 contas! Eu posso comprar um bagulho desse! Mas eu não tenho condições! Então galera! Eu nem to acreditando! Mano aqui! Eu tava com 3 mil! Agora foi pra 1 mil! Coisa que era 2 mil! Agora é 4 mil! E mano! Eu tava querendo focar aqui no Gigantial! Mas eu lembrei que eu to usando mag! E meu magro ta nível 5 ainda! Ai se ele tiver! Acho que é a ordem selva de nível 8 pra 9! Não sei! A gente não vai conseguir matar em 1 hit! Então eu vou fazer 2 batalhas aqui! Pra preencher esses 2 baús aqui! Beleza! Então bora lá! Com esse gelo nível 3! Mano! Que delicia! Mano! Eu não vou pôr o som por causa que eu ouvi que o som ficou ridículo! E galera! Botem uma boa resolução! Eu depois... Quando eu terminar de gravar o vídeo aqui... Pode jogar jogar! Calma aí! Deixa eu conversar aqui galera! Ai quando... Me fala aí galera! Uma boa resolução! É... Um bom FPS! Tá ligado? Qual é o nome desses bagulho não! Ai Breia! Calma aí! Ai isso é ruim do Breia cara! Ele pergunta muito! E galera! Nossa! Eu comecei tomando um pau de self naquele pique só balão! Vamo lá! 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 V Então vai, 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 faz uma boa utilidade Oh yeah, bitch Come on Gelo, 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 gelo Come on Vai, vai, vai Descurou Descurou, pelo amor de Deus Então galera, me dá uma boa resolução Uma boa qualidade E um bom FPS Depois eu vou ler nas opções aqui Vou bater ela só mais uma vez aqui Espero que eu ganhe de 3 coroas de novo Aí eu faço o bal da coroa Eu batalho mais uma vez Aí eu vou aqui nas configurações E vou mostrar as qualidades A resolução E os FPS, vamos dizer Uma boa qualidade Um bom FPS E uma boa Uma boa resolução, beleza galera? É deck de corredor Ai, eu achei que tinha gelo Galera, não tem necessidade De a gente jogar nada Vamos deixar a bruxina sozinha, galera O que eu quero fazer é meu combo de Caralho, que isso, Joe? O cara tem bárbaros Caraca Mano, calma aí, puxa eles aqui Caraca Nossa, boa, mano Caraca, velho Calteirei muito Galera, a gente tem que ficar Mano, como fazer? Eu puxo a mago e bruxa What the fuck? O cara é ludo Cozão Galera, esse cara é noob, mano Ele só tem level Ah, Alex, você tá chorando? Não, galera, ele jogou What the fuck? E agora? Mano, eu vou ter que jogar minha bruxa Caraca, tem alguma coisa pra jogar? Não tem Caraca, velho Caralho Que pariu, velho O tower tá aí Não, não, minha bruxa não Minha bruxa não, velho Ah, ô louco Mano, calma, bré Mano, você não tá ligado, cara Vai pega, vai pega Filha da puta, velho Galera, você não tá ligado, mano Olha isso, eu vou ser tão noob, cara Olha as defesas que eu vou fazer, mano Só pra calterar isso aqui, velho Mano, tá morreu Ele ainda vai dar dano, Jô Ô louco, bitch Pedro é só torre Calma, meu breco Eu não tenho nojo Tem um cara torcendo pra mim E olha lá Tem um cara assistindo Ô louco, mano Opa, vai O cara vai aparecer na gravação Então, meu jeito eu vou lhe falar E fui Ai, velho O cara tem lindade Isso vai me ferrar Olha isso, mano O cara Meu pai eterno, velho Eu sinto pena desse cara Na moral, tio É que eu comamos Ah, ô louco, mano E na gravação Eu peguei um cara Que Pelo amor de Deus Ai, meu ovo Meu ovo Meu ovo Tá ferrado Ai, na gravação Tá ferrado Tá ferrado Se ele for da Arena 8, cara Não, eu vou ficar muito puto, velho E, galera Eu não tô conseguindo É... Eu não tô conseguindo conectar Olha isso, galera Por favor, me ajudem Eu não tô conseguindo conectar, mano Então, eu não vou Eu não sei Eu não sei quem tava me assistindo Entendeu? Nossa, pura sacanagem, mano Beleza Mano, eu nem tô crescendo Eu tive assim, galera No baú de prata O seto não é vim só Duas cartas Então, dessa vez Viu três Eu achei que é vim lendária, velho Meu coração Foi, mas eu só ia abrindo Então, vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jogando nossa pequita aqui Né Só Nossa Perereca Suicida Se jogou na pica Destroiu Destroiu Eu destruí Fudeu Chegou no... Ih, fudeu, velho Caralhau Desculpa a palavreada, galera Mas Deu ruim mesmo Pega, pelo amor de Deus, mano Não desvia o foco Para Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Ah, ô louco Para, bruxa Sua filha da fruta Peguei sua tia ontem Aquela safada Ela paga um boquete legal Ah, bruxa Ah, louco, mano O cara também tem corredor nível 6 Mano, se para Ele não tem nada Para defender meu mago Se pá Ih, foi se pá Assim Mas um anelho Puxa Mano, dá um ódio, cara Quando você fica decepcionado Mata, mata Meita, porra Caraca Pelo amor de Deus, mano Mata esse bebê dragão Mas ele defende Isso Isso, caraca Aqui tem bora Build Se pá, a gente leva a torre, mano Levamos a torre Cusou Nossa, nós é muito trouxa Nós é muito trouxa Ele defendeu agora Tio, é louco Nossa Tio, você é louco Ele vai vir com alguma Alguma casa aqui Ih, não, ele defendeu lá Mata, 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 mata Para, bárbaro Filho de uma fruta Riba Riba Mata Mata essa bruxa Pelo amor de Deus Amor de Deus Caraca, filho Mano, se pá Se pá Mano, se pá A gente dá três coronas Esse cara Na moral, velho Minha nota que vai ser É simpa Simpa É simpa 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 Segura, segura, segura Ganhamos, velho Tá, galera Isso é uma bichada Gostosa Gostou do like Maroto Ah é Eu tava esquecendo De ir lá no meu Coisa Lá no meu É, aqui no meu Aqui, calma aí, galera Eu vou aqui nas configurações Aqui pra vocês verem Ixi Não tem como Não tem como